Próximo assunto, o que o Rins está fazendo aí na tela? Vamos lá, hein? Outra incógnita para 2024, mas é um cara que sabe andar em moto diferente, né? Terceira troca de moto, assim, em questão de pouco tempo. Suzuki, depois Honda e agora Yamaha, né? Alex Rins fala que o problema da Yamaha não é o motor 4 em linha. E aí? Os fãs xingam a Yamaha, ô Yamaha, bota logo um V4 para poder ser competitivo e não sei o quê. E aí? Vamos lá. A estrela espanhola rodou com ambos os tipos de motor, né? Nas últimas temporadas, vencendo cinco corridas na Suzuki com o motor em linha de 2017 a 2022. E depois levando a Honda V4 LCR a uma vitória surpreendente em Austin este ano, né? Agora o piloto, que tem 27 anos de idade, está de volta ao 4 em linha com a Yamaha. Embora os principais elementos do design da GSX-RR e a YZR-M1 possam parecer semelhantes no papel, Rins descreveu a Yamaha como uma moto muito diferente em comparação com a Suzuki, hein? Olha só, para ver os detalhes da mod IP, né? Abre aspas, posso entrar na curva com mais freio dianteiro, por exemplo? E isso é bom, porque você pode ganhar um pouco de tempo de volta. Acho que nesse momento a diferença entre um V4 e um V4 em linha não é a maior diferença na moto. Nesse momento, a maior diferença é o lado aerodinâmico. A aerodinâmica faz você virar melhor ou não, honestamente pela minha experiência com outras motos. Por exemplo, com a Yamaha no teste em Valência, andei com a carenagem padrão e com o vento tive muitos cavalinhos. E quando testamos a nova carenagem diferente, senti menos cavalinhos e mais curvas. Então acho que a diferença agora entre o motor, o design, né? Desaparece. E Rins foi o 19º mais rápido na sua estreia na Yamaha no teste em Valência, mas apenas a meio segundo do novo companheiro de equipe, Fábio Quartararo. Abre aspas, foi muito bom, me senti bastante confortável com a moto, dividimos o dia em dois. De manhã me deram o setup do Fábio da corrida e foram só voltas, voltas, voltas. Para entender a moto, encerrou Rins. Agora o próximo teste é o Shakedown em Sepang, lá no início de fevereiro. Com a saída da Suzuki, a Yamaha é a única marca que ainda usa o motor 4 em linha. Muitos fãs da Yamaha acreditam que a marca deva providenciar um V4, como falei antes, né? Porém, os responsáveis pela Yamaha já disseram que acreditam que esse motor ainda tem potencial para justificar sua manutenção. Lembrando que uma troca de motorização necessitaria de altos custos de produção, bem como muito tempo de teste até se tornar competitivo, né? Então você fã, se tivesse só vontade feita pela Yamaha, talvez a moto não iria andar do mesmo jeito, né? É um risco que sim existiria, porque muito custo e teria que ter muito desenvolvimento até chegar a ser competitiva, né? É uma mudança muito grande a motorização. E como você ouviu aqui, a aerodinâmica representa hoje uma diferença muito maior do que o motor, né? Não é mais o motor o principal item de uma moto de MotoGP. Por falar em motor, vou colocar um motor aí na tela agora para você.